A Prefeitura iniciou, no último sábado, em Amador Bueno, mais um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. É essencial o trabalho da Prefeitura combate à dengue. Quem teve a dengue, quem sabe o valor que tem da pessoa vir aqui olhar direitinho, ver se está tudo em ódio. A ação é realizada em dias sem chuvas e acontece até abril. A cada sábado, as equipes iniciam os trabalhos em um bairro específico. É bom que todo mundo faça a sua parte, recorre os lixos, tire as águas dos botinhos e as caixas d'água cubram, porque deixar aberto é perigoso demais. O mutirão conta com o apoio do caminhão Cata Bagulhos, que percorre as ruas recolhendo móveis velhos e sem uso. Excelente trabalho também, porque pelo menos deixa as vias, as ruas limpas. Procurar um lugar certo para estar descartando isso e tudo, entendeu? Itapevi, minha cidade, minha paixão.